Bom dia, bom dia, bom dia, dia 14 de setembro do ano de 2021, 9 horas e 7 minutos da manhã, horário oficial de Brasília. Estamos aí às portas de mais um dia absolutamente único na história de nossas vidas. Mais uma live ao vivo e a cores para todo o planeta Terra. Do nosso querido ponto de virada, você que tá aí buscando como você pode fazer para transformar a história de sua vida, como você pode fazer para se transformar enquanto ser humano, para que você possa atingir graus mais elevados aí de crescimento, de evolução, como você pode fazer para desatar os nós que estão aí te prendendo na história da sua vida, como você pode fazer para se livrar das questões que ainda lhe prendem, para que você possa realmente expor, pôr pra fora, quem você é em sua essência, um ser humano absolutamente maravilhoso, um ser humano absolutamente espetacular, capaz de realizar coisas absolutamente incríveis. Esse é quem você é de verdade, essa é a sua essência, uma pessoa dotada de potenciais absolutamente ilimitados dentro de você. Então não duvide por nenhum segundo da sua capacidade de explodir de amor nessa Terra, realizando coisas absolutamente espetaculares, que você pode realizar bastando simplesmente você entender aí certas chaves, apertar determinados parafusos, você começar a direcionar o uso das suas potências mentais, emocionais, físicas e espirituais para o seu absoluto benefício. Todos nós somos o centramento dessas quatro potências energéticas, né? A nossa potência mental, a nossa potência emocional, a nossa potência física e a nossa potência espiritual. Todos nós somos uma concentração dessas quatro forças potenciais e a partir do momento em que você escuta aí seu coração, em que você atinge o encontro com a sua essência, com quem você é de verdade e você começa a expandir essas quatro inteligências potenciais. Pode ter certeza, a história da sua vida muda completamente. A chave de hoje é como nós podemos nos livrar aí dos nossos medos, né? Como nós podemos dominar os nossos medos, o medo é um grande impedimento, né? Para muitas pessoas, né? Para muitos de nós, o medo é uma corda poderosíssima que nos amarra, nos trave, nos impede de andar para frente e como então nós podemos aí, através do desenvolvimento dessas nossas quatro inteligências, podermos nos livrar dos nossos medos, né? Ou domá-los a cada dia um pouco mais, como nós podemos ter aí a solução de certa forma para nós podermos virar o jogo em cima dos nossos medos. O medo está ali num lugar pantanoso do nosso ego, né? O medo se origina dentro de nós devido aí às nossas experiências, mas muito pela falta de, justamente pela pela intenção do nosso ego, né? De não nos ferir, de não nos machucar, de nós não nos expormos a situações que possam causar frustração, que possam causar decepções. Então é uma proteção, né? Que muito nos atrapalha, na verdade, do nosso ego. Uma intenção dele de não se ferir e não ferir a nós, né? Mas nós temos condições e capacidades de virar esse jogo, com certeza, a partir do momento que nós desenvolvemos, principalmente, a nossa inteligência espiritual. Essa nos confere a capacidade de nós vencermos qualquer tipo de medo que esteja aí atravancando a nossa história. Então segura a onda nessa live de hoje, porque ela pode ter certeza, vai dar uma virada aí na história da sua vida. Esta conversinha de hoje, você vai ver que você vai sair completamente transformado, completamente transformada. Nesta uma hora de papo, você vai ter entendido tanta coisa, clareado aí suas ideias, iluminado o seu coração, iluminado, expandido a sua alma. E a partir daí, você vai começar a entender certas coisas que, pode ter certeza, vão lhe ajudar a explodir de amor nesta terra. Então, vambora, nove horas e onze minutos. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Vamos que vamos. Hoje vamos falar aí sobre os nossos medos. É uma forma de nós dominarmos aí um pouco mais o nosso ego, né? Essa brincadeira de dominar o nosso ego é justamente a chave que nos eleva. É justamente a chave que nos liberta, né? Nosso ego realmente nos prende, né? Não só nas questões do medo, como em outras tantas questões, né? É como se fosse um inimigo interno. E, coitado, ele só está querendo nos proteger, não é a culpa dele, né? Mas é nossa responsabilidade sabermos como lidar com ele, sabermos em que momentos ele está nos induzindo ao erro, nos atrapalhando ou nos impedindo de expandir o nosso potencial máximo enquanto seres humanos. E ele faz isso, sim, constantemente, na boa intenção de te ajudar, de te proteger. Porém, é importante que muitas vezes nós simplesmente confiemos não só nos designos dele, mas nos designos de nossa potência espiritual interna. Esta, sim, é capaz não só de te proteger, como de prover para você a energia, a potência, a coragem, a fé, a felicidade, a saúde necessária para que nós possamos aí atingir o nosso potencial máximo de existência. Então, vamos nessa, vamos cair para dentro. Muito obrigado a todos vocês que estão dispondo aí de coisa tão preciosa de suas vidas como o seu tempo para ouvir esse que vos fala. Muito obrigado por isso. Espero ser útil esta manhã. Espero retornar à altura de coisa tão preciosa que vocês todos estão me dando hoje. Muito obrigado a todos. Ellen Campo Belo. Ellen Campelo. Ellen Campelo. Bom dia, Ellen Campelo. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Ellen. Tom Damasceno. Bom dia, Tom. Muito obrigado. Fabi Calhau. Bom dia. Sirene Gonçalves. Bom dia. Tati Moura, minha irmã. Bom dia. Sirene, bom dia. Carla Cavaleiro. Bom dia. Bom dia, Ana AMG 1971. Bom dia, Aninha. Muito obrigado pela sua presença. Nancy Trigo, bom dia. Luz para nós. Tom Damasceno, com certeza. Nós somos potenciais de energia, Tom. E quando nós acendemos esta energia interna dentro de nós, tal qual as lâmpadas necessitam de energia para acender, você também precisa despertar a sua energia interna, todo o potencial de energia interna que tem dentro de você para que você possa se acender também. E assim, quando nós nos acendemos, pode ter certeza, sai da frente, periquito, que você vai vir rasgando e vai rasgar esse planeta Terra ao meio de tanto amor. Euzinha da Silva, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Carol, Euzinha. Carol Landerson. Carol Landerson. Bom dia, Carol Landerson. Muito obrigado. Eberson Rogério. Bom dia, Eberson Rogério. Marino Rocha. O meu querido Edu, a dieta do amor. Bom dia, Marino. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Nancy Trigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, Larinão. Bom dia, Nilde Jardins. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nildezinha, minha querida. Márcia Tricologia. Bom dia, Ketzer. Bom dia, minha querida Bibi. Bom dia, Tati Moura, meu diretor. Vambora, Tati. Está fazendo aí as paradas, Tati. Está sentindo diferença? Vai sentir já já, Tati. Vai sentir já já. Bruno Lamberg. Bom dia. Fábio Calhau. Bom dia. Fábio Lopes. Bom dia. Joyce Tavares. Bom dia. Bom dia, Tom. Amém, Tom. É isso aí. Ana Paula Nascimento. Bom dia. Doces da Zusa. Bom dia, Doces da Zusa. Dejas. Bom dia, Dejas. Bom dia. Bora para mais um dia. Um dia maravilhoso. Silvia Ketz. Bom dia. Luaninha. Bom dia. Chegue sorrindo. Bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado por cada banquete de coisas muito saudáveis a cada dia. Márcia, você sabe que eu tenho feito essa relação? E eu acho ela uma coisa assim muito importante para todos nós. Olha que loucura, Márcia. Nós pensamos e escolhemos diariamente aquilo que nós vamos comer, correto? Nós escolhemos aí os alimentos que mais nos agradam, né? Muitas vezes não são até os mais saudáveis, mas são aqueles que vão nos trazer mais prazer, né? Da mesma forma, Márcia, nós escolhemos as roupas que usamos, correto? Nós escolhemos aquelas roupas que nos caem melhor, que nós ficamos assim, nos sentindo satisfeitos ao usá-las. Mas olha que loucura, né? Nós não escolhemos os pensamentos que mais nos agradam e que mais nos dão prazer. Pelo contrário. É como se nós fôssemos obrigados diariamente ou nos obrigássemos diariamente a comer aquelas comidas que nós menos gostamos e a vestir aquelas roupas que nós nos sentimos incomodados. O pensamento rola da mesma forma, Márcia. Olha que loucura, né? Quando você vai comer um negócio, você quer comer uma coisa gostosa, agradável. Quando você vai vestir uma roupa, você escolhe aquela roupa mais gostosa, mais agradável. E na hora de escolher teus pensamentos, você vai de qualquer coisa. E geralmente são aqueles que não nos agradam a essa coisa toda. Imagina se nós tivéssemos a mesma presteza, o mesmo carinho com a gente na hora de escolher os nossos pensamentos, tal qual fazemos com a alimentação e com as nossas roupas. Mas isso é outra conversa, Márcia. Fica jogada aí essa semente pra você também. Doutora Paula, bom dia. Doutora Paula Xavier, muito obrigado pela sua presença. Doutora Paula Conceição, bom dia. Bom dia, chegue sorrindo. Bom dia, Luana. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Alex. Bom dia, Conceição. Cheguei amando, sorrindo e feliz. Aí, garota, maravilha. Medo de rejeição. Nilde, vamos resolver isso hoje. Hoje nós vamos resolver. Nós vamos jogar uma semente aí na mente de vocês. E pode ter certeza, é o grande remédio, vamos dizer assim, contra o medo. É a grande força oponente ao medo. É isso que eu vou jogar pra vocês hoje. E quando você absorver essa conversa de hoje, pode ter certeza, você vai conseguir eliminar vários deles. Vai conseguir enfrentar situações que antes, de repente, você se sentia incapaz de enfrentar. E assim você vai ver que você está ganhando domínio sobre o medo. Nada mais é do que aquela brincadeira, né? Que nós éramos crianças em casa, estávamos com medo do quarto escuro. De repente, vinha nossos pais, acendiam a luz e mostravam que debaixo da cama não havia monstro nenhum. Era tudo fruto da nossa imaginação. Rola mais ou menos parecido com a nossa vida. Só falta o papai pra acender a luz e mostrar pra gente, olha, debaixo da cama não tem monstro nenhum. Pode dormir tranquila. Ou pode viver a sua vida tranquilo. Pode viver a sua vida tranquila. Não há monstros de forma nenhuma. O que lhe protegerá sempre é o seu bom senso, a sua capacidade de inteligência, de raciocínio, a sua alma, os seus sentimentos, os seus sentidos. O seu corpo estará sempre lhe alertando a respeito de experiências agradáveis, experiências desagradáveis. Nosso corpo está sempre nos comunicando que pode vir acontecer algo esquisito em nossas vidas. Ele nos alerta ou que pode acontecer algo de muito bom, muito gostoso e muito prazeroso em nossas vidas. Ele também alerta. É como se ele tivesse um pré-sentido. É a chamada nossa intuição. É um sentimento que nos bate. Então isso nos protegerá, pode ter certeza. Quanto ao medo, é só nós acendermos a luz, olharmos debaixo da cama. Vamos ver que não tem monstro nenhum. E poderemos então cumprir aí nossa jornada explodindo de amor na terra. Laurinha Campos, boa noite. Irene Pereira, boa noite. Isabel, boa noite. Isabel Dalmas, boa noite. Dande Eu, bom dia. Dande Eu, bom dia. Eu estou dando boa noite, né? Olha que loucura. Dande Eu, bom dia. Emírio Inácio, bom dia. Margarete Souza, bom dia, Margarete. Eu já não sei mais o que é dia, o que é noite, Margarete. Muito obrigado pela sua presença, minha irmã. Muito obrigado. Tereza Borte, bom dia. Neivas Catana, bom dia. Medo de sair com o carro e bater. Olha que loucura. Nilde, vamos resolver isso agora. Tereza Borte, bom dia. Obrigado à família do Pão de Virada nas lives que tem interagido comigo. Felicidade e amor para todos. É o que deseja a nossa querida Marcia Tricologia. Rose, bom dia. Patrícia Boscaiano, bom dia. Miller Maria, bom dia. Bom dia, Mãe Princesa Larissa. Velhinha Faria, bom dia. Existem vários tipos de medo. Por exemplo, perco várias viagens lindas com minha família por ter medo de avião. Altura. Sim, mas nós vamos resolver isso agora, sirene querida. Vamos falar sobre isso. Não haveremos mais de perder coisas maravilhosas em nossas vidas por conta de medo. Pode ter certeza. Vamos trabalhar. É um trabalho que deve ser feito, tá? Eu vou passar a chave, mas é um exercício que todos nós podemos fazer. Assim como nós aprendemos a ler e escrever, repito, aprender a se comportar ou a desenvolver as nossas inteligências potenciais. É um exercício, é um trabalho que todos nós podemos gradativamente ir fazendo para que nós todos possamos aí explodir de amor nesta terra. Vamos embora. Bom dia, Mareira Amazonas, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Natasha, pela sua presença. Os sonhos são meus. Muito bom dia. Atrasada, mas em tempo. Bom dia, Saima Oredes. Bom dia, Ana Carolina. Jessi Ferreira. Dolce Vita Fotografia. Bom dia. Fabriola, bom dia. Rodrigo Serrano. Bom dia, Laís Gavazzi. Carol Landerson. Pedro, me ajuda a me abrir para receber as melhores coisas do universo. Mas eu tô aqui só pra isso, Carol Landerson. Vamos nós aqui, batendo um papo atrás do outro, vários vídeos, várias coisas que vão te abrindo aí algumas chaves. E assim você vai se deixando, se permitindo receber as melhores coisas do universo. Esta conversa de hoje, inclusive, ajuda pra isso, tá? Esta conversa de hoje. O que é o medo, Carol Landerson, minha querida? O medo é um trancamento. Nós nos trancamos. Nós nos fechamos. Tudo aquilo que causa ansiedade, medo, angústia. Tudo aquilo que causa tensão, preocupação. Isso vai causando um trancamento. E quando nós nos trancamos, nós não estamos justamente abertos. Pra que nós possamos receber as coisas maravilhosas que o universo tem guardadinha aí pra cada um de nós. Então é fundamental, sim, que nós consigamos manter nossos corpos em estado de relaxamento, de tranquilidade, de paz, de harmonia. Que nós possamos manter nossos coraçãozinhos iluminados, em paz, tranquilos. Para que aí, sim, a vida flua de uma forma maravilhosa ao encontro de cada um de nós. Existe uma potência de energia, de amor no entorno de cada um de nós. No entorno de tudo que há. Existe uma energia de bem-estar maravilhosa que quer invadir seu coração, que quer invadir a sua vida. Mas no trancamento, nos fechamentos que nós causamos dentro de nós. Devido às experiências de nossas vidas e nossas programações mentais consequentes dessas experiências de vida. Nós simplesmente impedimos que isso flua de uma forma gostosa, que isso flua de uma forma maravilhosa. Então é uma questão de nós realmente relaxarmos. É a condução do diretor divino que nós devemos permitir enquanto protagonistas da história de nossas vidas. É bem por aí. Mas vamos falando, Carol, que você vai entender a brincadeira toda. Paulo Santos, bom dia, Paulo Santos. Muito obrigado pela sua presença. Cato Shebe, bom dia. Justina Vitória, bom dia. Justina Vitório, bom dia, Justina. Muito obrigado. Celestine Vieira, muito obrigado. Somos merecedores muito, com certeza, pode ter certeza, Carol Anderson. Muito não só merecedores, como seres potenciais de realizar coisas absolutamente incríveis nessa terra. Seres absolutamente potenciais de realizarem coisas incríveis nesta terra. Já dizia o mensageiro do amor. Vocês realizarão coisas ainda mais maravilhosas do que eu realizei. Ou seja, ele sabia o potencial interno de cada ser humano, quando se acende, se ilumina, se expande em energia amorosa, o que é capaz de fazer. Muita coisa, muita coisa, pode ter certeza. Kiarinha, bom dia. Kiara, minha querida. Kiara Jacobi, bom dia. Kátia Cristina, bom dia. Carol Anderson, perfeito. Carolzinha, perfeito. Alessandro, bom dia. Bom dia, Ana Carolina. Katshebi, Claudinha, minha irmã, bom dia. Bom dia, Doces da Azusa. Maurício Destre, meu irmão. Bom dia, Maurição. Muito obrigado aí pela sua presença, meu querido. Bom dia, Jorge Medina. Bom dia, meu querido Jorge Medina. E quem quiser saber mais, quem quiser buscar mais conhecimento, quem quiser mergulhar mais, não deixa de dar um peteleco lá no perfil do Jorge Medina. Não deixa de buscar o Jorge, que tem também um conhecimento absolutamente maravilhoso, que é um profundo cientista do comportamento humano e ele tem chaves lá espetaculares no perfil dele. Não deixa de dar uma olhada no trabalho do Jorginho. Nildes, conexão caindo, mas eu volto sempre. Volte sim. Deijas, bom dia, minha amiga, minha querida. Bom dia. Hoje já é o melhor dia de nossas vidas. Aí, hoje, os sonhos são meus. Pegou a chave. Alês, Rodiliano, bom dia. Cosme Cotonete, bom dia. Muitas bênçãos para todos os que estão nessa live. Muito obrigado, minha querida Sirene. Burgos Campos, bom dia, Burgos Campos. Perco viagens lindas em família por medo de avião. Altura. Vamos embora resolver isso agora. Rita Giordana, bom dia. Ritinha Giordana, Léo Franca, Dailene Rodrigues, Zuleide, bom dia. Flávia Radá, minha irmã. Flávia Radá, eu te liguei e depois você me ligou e não conseguimos mais nos falar. Mas era só para te agradecer, Flávia. Só para te agradecer o carinho, só para te agradecer aí o amor com que você participou aí da nossa conversa. Flávia, muito obrigado, Flávia. Muito obrigado. Receba toda a minha gratidão, todo o meu amor por você ter se disposto a passar aí tanta coisa bacana, importante para a gente. Muito obrigado, minha queridinha. Flávia Radá, espero que você esteja bem, explodindo de amor nessa terra e rasgando o couro nas rodinhas de samba. Muito obrigado, minha querida. Sua vontade de estar na próxima viagem vai ser maior do que o medo que você der mais. Aí, chegue sorrindo, já está ajudando. Bom dia, Patrícia Boscaiano. Daniela Pessoa, mãe do Lucas, bom dia. Débora, bom dia. Tati Moura, foi boa noite direto. É por conta de ontem. Eu ainda estou no boa noite. Claudinha, bom dia. Fred Mairink, bom dia. Fred Mairink, o maior diretor da história da televisão do Brasil. Agora, também trabalhando com desenvolvimento pessoal. Quem também quiser descobrir coisas ricas, coisas interessantes a respeito de quem somos nós, como nos comportamos, qual é o funcionamento, quais são as chaves que podem melhorar aí o nosso desempenho na vida. Não deixa de dar um pé-teleco lá no perfil do Fred Mairink. Não deixa de dar um tapinha lá no perfil do Fred Mairink. Pode ter certeza. Vocês vão descobrir coisas absolutamente maravilhosas que ele tem para passar para todos vocês. Fred, bom dia. Fredinho. Marisa Anjos, bom dia. Minha irmã, muito obrigado pela sua presença. Márcia Hoffman, bom dia. Suki Omano, bom dia. Suki Omano, muito obrigado pela sua presença. Tenho medo de mim. É sabotagem o tempo todo. Calma, Rose. Vamos chegar lá. Arthur Coelho, bom dia. Sônia, bom dia. Bom dia, Neiva. O medo também tem o seu valor para nos proteger de sofrimentos desnecessários. Neiva, eu contradigo isso. Eu contradigo isso porque eu acho que o que nos protege realmente é o nosso discernimento, a nossa capacidade de raciocínio, de pensar e a nossa capacidade de sentir. Sentir, sentir aí as vibrações que podem nos causar conforto ou desconforto. Não acredito que o medo, na verdade, seja aí uma arma de proteção contra nós. Mas o discernimento, o entendimento, a clareza de raciocínio, né? A clareza dos nossos entendimentos sobre o que pode nos ser bom, o que pode nos ser ruim, né? E com certeza ouvir o nosso corpo, né? Que fala, que avisa, que sente, né? Quando nós estamos, vamos dizer assim, numa roubada ou quando nós estamos a prestes a vivenciar momentos muito prazerosos. Eu acredito que o medo nada mais é do que um desafio para nós seres humanos, né? Para que nós possamos crescer, na verdade. É algo de herança aí que nós carregamos. Eu acredito sinceramente, Neiva, minha querida, que o medo é ausência. O medo, na verdade, é uma grande ausência, né? É uma ausência de um nível mais elevado de amor por nós. O medo é o nível mais elevado de amor por nós. Se usarmos nosso discernimento, nossa clareza de pensamentos e raciocínios, raciocínios e soubermos escutar nosso corpo, estaremos muito bem protegidos. Porém, o medo, na verdade, você vê, minha querida, tem uma minha querida aqui que está com medo de andar de avião com a sua família e tal. Isso, na verdade, com um pouquinho mais de amor explodindo dentro dela, por ela mesma, vai ver que vai ser um barato viajar de avião com a sua família. Vai ver que vai ser uma delícia, vai ver que vai ser maravilhoso poder vencer aí esse desafio. Então, é uma ausência, na minha opinião, é uma ausência de mais amor que nós devemos ter por nós. Todos nós temos graus de medo em determinadas questões, né? Em diversas questões, é comum ao ser humano. Mas eu acho que ele é justamente aquele sinal que fala pra gente assim, Vem, vence, aumenta o seu nível de amor por você e cai pra dentro. Não se metem roubadas, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você pensa, use seu discernimento. Eu acho que é mais por aí. Sandrinha Chagas, bom dia, bom dia Simone, bom dia Cosme Cotonete, bom dia Tânia Leite, bom dia Talita Oliveira, Taizinha Iavorski, bom dia Fred, um lindo dia, aí a Simone mandando um beijo para o Fred. Carlos está na onda, bom dia, Gregorio Almeida, Marcela Bachini, Carlinhos está na onda, bom dia meu irmão. Ele Nogueira, bom dia, bom dia Marcinha Hoffman, sentir medo é saudável desde que ele não nos paralise. Mas é justamente um sentimento, Marcinha, que causa paralisação. O medo é uma coisa que realmente parece que provoca um bloqueio das nossas intenções de ação. É uma coisa muito louca mesmo. John Wayne, que tem uma frase espetacular que ele falava, Coragem não é ausência de medo, mas é você montar em cima do cavalo mesmo com medo. Porque você, na verdade, tem que partir para dentro. Não tem jeito, tem que partir para dentro. O medo é um impedimento, sim, de nós explorarmos um potencial maior de nossas vidas. Imagina se vocês tirassem de dentro de cada um de vocês, pelo menos 70, 60% do medo que sentem de fazer coisas absolutamente espetaculares e absolutamente maravilhosas. Quantas ideias maravilhosas o medo já não matou na cabeça e no coração de muitos homens, de muitas mulheres. Quantas coisas deixaram de ser feitas por medo das críticas, por medo dos apontamentos, ou por medo próprio de não dar conta de realizar coisas absolutamente espetaculares. Quantas pessoas deixaram de ter vidas absolutamente incríveis e fascinantes, simplesmente porque não conseguiram vencer os medos que as impediram de explodir de amor nessa terra e de realizar coisas absolutamente fantásticas. Então, o medo é sim um impedimento e nós devemos vencê-lo. Com certeza nós devemos vencê-lo. Essa cultura nossa que o medo, na verdade, ele te protege, te ajuda. Eu acho que isso foi criado por gente que queria dominar os seres humanos. Porque você vê, um ser humano que tem medo é dominável. Um ser humano que não tem medo, ninguém segura ele. Ninguém segura esse ser humano. Um ser humano que tem confiança, fé, coragem dentro de si próprio, ele rasga o couro. Ele não segura nada, absolutamente nada. E, claro, boas intenções, boa índole, bom caráter, né? Obviamente, estou falando aqui de seres humanos espetaculares e maravilhosos em sua condição de caráter, de integridade e de tudo mais. Então, esse ser humano que é digno, com integridade, com bom caráter, sem medo, você pensa o que ele pode fazer nessa terra? O quanto de coisas que ele pode realizar? O quanto de coisas maravilhosas que nós deixamos de fazer porque nos bloqueamos pelos nossos medos? O quanto nós demoramos para poder vencer determinados medos em nossas vidas? O quanto que nós precisamos de apoio e de ajuda para embarreirar, para passar essa barreira do medo? E quantas coisas você pode fazer na sua vida? Imagina, só imagina que você não estivesse aí sob o julgo do medo em várias questões na sua vida. Só imagina quantas coisas você não poderia fazer de maravilhosas nessa terra se você não ficasse com medo da sua condição financeira, se você não ficasse com medo das suas potencialidades ou incapacidades, se você não ficasse com medo das críticas, do julgamento das outras pessoas, se você não ficasse com medo das suas autocríticas, dos seus auto-julgamentos. Olha que libertação! Olha quanta libertação é se liberar, é ficar livre. Medo é sim um aprisionamento. Medo é algo a ser combatido, vencido. E quanto mais rápido, melhor. Porque maior vai ser o seu tempo de aproveitamento na sua vida. Pode ter certeza. Havemos de nos livrar de nossos medos. Tem uma frase de um livro que eu li também que é linda. Um cara fala assim, quantos de nós não desejariam ter gasto mais tempo de vida com os seus sonhos do que com os seus medos? Olha que coisa incrível! Aí você fala assim, claro, nós devemos gastar mais tempo de nossas vidas dando atenção e foco, concentração, energia aos nossos sonhos, às realizações que nós temos almejando dentro de cada um de nós, a interação humana de forma saudável, gostosa, prazerosa e positiva. O quanto que o medo não bloqueia os teus resultados em todas as áreas da sua vida. Meu Deus! Vamos acabar com isso hoje, pelo amor de Deus! José Flávio, bom dia! Sayonara, bom dia! Jaqueline, bom dia! CM Coliveira, bom dia! Odoquímica, clodoquímica, bom dia! Clodoquímica, bom dia! Sayone Ferreira, Neivas Cadu, vou pensar na sua colocação. Pensa aí! De Gênes Soares, bom dia! Kézia, bom dia! Sandrinha, bom dia! Sandra Marisa Machado, bom dia! Eu já me sábastrei muito onde eu quero voar, como um condor. É isso, Simone! Ketzer, se der medo, vai com medo mesmo! É isso! Medo de falhar é o pior deles, com certeza, Jebas! Deijas! Deijas! O que que acontece? É uma... É um bloqueio, né? Que nós temos aí dentro de nós. É um comando do ego, gente! É um comando do ego! O medo não vem da alma, o medo não vem de quem você é de verdade, o medo vem do ego, o medo vem daquele que é a nossa representação de unidade, que quer te proteger de tudo. Mas sabe aquela mãe ou pai excessivos que não deixa o filho sair de casa, que fica assim, ai meu filho, não sei o que, não pode nada, não pode nada e tal, fica com medo de tudo, com medo de tudo, da criança não se machucar. Esse é o teu ego. Teu ego fica te protegendo de tudo, gerando medo, pra que você não viva a sua vida, na verdade, né? Não se liberte. A libertação do medo é uma glória divina. A libertação do medo é uma glória divina, pode ter certeza. É ausência de amor. Quando o mensageiro do amor vem à terra e fala pra todos nós, vocês vão fazer coisas maravilhosas, vocês vão fazer coisas incríveis. Tudo aquilo que vocês pedirem em oração, acreditem que já é seu, que assim será. Ele foi só mandando chave pra gente no intuito de acreditem em vocês, não tenham medo de nada, explodam de amor nessa terra. No final das contas era isso. E nós vamos nos prendendo, nos amarrando, nos diminuindo aí por conta do julgo do medo. É porque nós não aprendemos lá atrás como nós podemos trabalhar de uma forma melhor do medo, pra mim é ausência, ausência de amor por nós. Quanto mais amor você tiver por você, pensa bem, você vai fazer coisas lindas, coisas maravilhosas. Você vai querer ter uma saúde financeira espetacular. Você vai querer trabalhar naquilo que você ama de verdade. Você não vai ter medo de sair do teu emprego, de sair do teu trabalho. Você não vai ter medo de se arriscar e buscar as coisas que estão aí latentes no teu coração. Você não vai ter medo de se relacionar com a pessoa porque um dia pode acabar. sim, pode acabar. Pode durar a vida toda também, mas pode acabar. E se acabar, foi a experiência da tua vida. Parabéns, parte pra outra. Outros encontros acontecerão. Não há de ter medo de nada, porque o medo realmente ele trava quem somos nós. Ele trava mesmo. É um impedimento. Exatamente isso. Eu tenho medo de avião de altura, mas nunca deixei de me impedir de viajar. Mas devo confessar que vou chorando sempre. Silvia Kett, verdade. Deixa eu dar a chave logo pra vocês aqui. Pera aí. Eu já viajava. Pera aí, Marcinha. Também tenho medo de avião, mas como não impediria de conhecer lugares de ser livre um dia e não tivesse subido em um. Exatamente. Mônica Marques, bom dia. Cristiane Salles, bom dia. Eu, Virelena, bom dia. Super proteção. Com certeza. E por causa do medo, o tempo tá passando. Eu fico com esse medo e frustrado e triste. Estou passando pela terra sem produzir nada. Exatamente. Sayonara. Vamos resolver isso hoje. Pedro, bom dia. Tô passando aqui pra dizer que tô explodindo de amor. Maravilha, eu, Virelena. Bom dia. Com alegria. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente linda. Moniquinha Marques. Bom dia. Então, o que acontece? Como nós nos livramos do medo a partir do momento em que nós desenvolvemos aí, cheia de coração, eu, Virelena. Nossa inteligência espiritual nos confere o seguinte preceito. O seguinte preceito. Você não há de ter medo de absolutamente nada, justamente porque você está nas mãos. Você está com a super proteção da sua alma, certo? Você está com a super proteção de um universo divino, repleto de amor. Que só quer que você desenvolva aí os seus sonhos, que você realize coisas absolutamente maravilhosas. A confiança. A confiança que vem da fé, da certeza de que nada lhe acontecerá. Nada lhe acontecerá. Nenhum mal chegará aos teus pés. Isso é o quê? Um direcionamento mental. Isso é um direcionamento mental. Quando nós, Pedro, meu anjo, me inscrevi ontem e ainda não recebi nenhum e-mail da equipe. Mas abriu hoje, viu, Claudinha? Deve ser por isso que você não recebeu. Tá? Deve ser porque foi hoje de manhã que nós abrimos, tá? Depois dá mais uma verificada aí. 28 dias de transformação. Aí, Mônica! Maravilha! Parabéns, Mônica! Parabéns! Então, o que acontece? Esta confiança que nós devemos gerar em nossas mentes, que nada mais é do que um desenvolvimento exponencial das nossas quatro inteligências. A mente nos dizendo, afirmando, não há de ter medo. Tudo será feito, tudo acontecerá de uma forma absolutamente maravilhosa. Não existe a menor chance de preocupação. O coração acalma, as emoções acalmam, o corpo relaxa. E a espiritualidade, ou seja, a tua alma, diz pra você o seguinte, quem tem medo é o teu ego. Eu sou tua parte divina. Eu estou com você constantemente. Ao meu lado, junto de mim, não deve haver a menor preocupação. Não deve haver o menor... Menor... Não deve haver a menor preocupação. Não deve haver nada a temer. Você não deve temer por conta de você ter dentro de você justamente esse potencial divino e absolutamente maravilhoso. É um comando mental que nós fazemos dentro de nós, em que nós nos pomos num lugar de absoluta confiança, de absoluta certeza. O que mata o medo, a certeza de que nada lhe acontecerá. Absolutamente nada lhe acontecerá. A alma lhe confere essa certeza. O ego vai tentar lhe superproteger através do medo. Quando você acessa o teu coração em relaxamento, em tranquilidade, em paz, em harmonia e impõe a você que você tenha certeza, a clareza e a confiança de que nada vai lhe acontecer. Pro ego, isso não pode ser feito. Pra alma, isso já está feito. Já foi realizado. Pode ficar tranquilo. Comparo com o tatu que cria buraco, agora se liberta e voa alto. Compare a diferença. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Então o que acontece? Uma energia amorosa, de certeza, de confiança, é você trocar o comando, dizer para você não há problema nenhum, isso vai dar muito certo, está feito, está tranquilo. Esse comando te direciona para a realização. O comando oposto, o comando oposto, ai meu Deus, o que vai acontecer e se acontecer isso, se acontecer aquilo, vai me direcionar justamente para um caminho repleto de problemas e de dificuldades. Se eu tenho medo de avião, na verdade, eu tenho que pensar diferente. É um comando que eu vou criar dentro de mim, pensando no prazer, na alegria de poder estar nas alturas, tendo a certeza de que nada vai me acontecer, absolutamente nada. E quanto mais relaxada e quanto mais relaxado eu tiver, eu simplesmente vou viajar de avião, é como se eu estivesse olhando para debaixo da minha cama e vendo que não há monstro nenhum, monstro nenhum. Todo mundo sabe que andar de carro é muito mais perigoso do que andar de avião, mas muitas pessoas têm muito mais medo de andar de avião. Então o que acontece? É uma certeza. É só criar dentro de você essa certeza, essa confiança, essa calma e essa tranquilidade. nada jamais poderá lhe causar medo, lhe atingir, se você estiver em paz, tranquilo, com a certeza. É uma confiança, gente. É uma certeza que não vai lhe faltar nada e que nada nunca lhe acontecerá. Quando você cria essa certeza dentro de você, quando você reprograma sua mente para esse direcionamento, para essa intenção, é aí que nós nos libertamos dos nossos medos. Se você abrir as portas dos seus pensamentos para o que o medo pode incorrer de malefícios dentro de você ou a situação almejada, a situação da qual nós temos medo, pode ter certeza que você vai ser tomado por uma corrente de sentimentos, de preocupação, de tensão. Você vai simplesmente abrir as portas para uma cachoeira de pensamentos que vão gerando reações que vão lhe causando tensionamento, aperto, incômodo. Isso é completamente fora do propósito natural do ser humano. Na verdade, nós devemos estar em pleno relaxamento, plenitude, tranquilidade, calma, paz e amor. Se você começar a trabalhar isso dentro de você, respirando, relaxando, se acalmando e impondo a você um raciocínio mais lógico, de certeza, de confiança, nada será capaz de te atingir nunca. Nada será capaz de te atingir nunca e que você pode desfrutar da sua vida ao máximo que você puder. Você simplesmente está criando a energia que vai lhe potencializar para a realização desse comando. Nós todos somos potência de energia, aquilo que nós emanamos, assim será, como pensamento. Tentando me libertar do medo da solidão. Não há necessidade, eu tinha muito medo, hoje em dia vou com medo de tudo, graças a Deus já pude viajar bastante. Perfeito, Lourdes. Tentando me libertar do medo da solidão. Sandra, não há de ter medo, sabe por quê? Lembra do livro de Jó. Lembra do Jó, tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu. Tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu. Por quê, meu amor? Porque você é um centro de energia. Se você assim pensa, assim será. Então cuidado. Pensa sempre que a solidão ou nunca vai te atingir, ou quando te atingir, será maravilhoso, será uma delícia, será bom desfrutar dos seus momentos aí de solitude. Assim você troca o comando, trocou o comando, você trocou a vibração, a energia que te põe num lugar completamente diferente daquele lugar em que você se encontra quando está com medo. O medo atrai, o medo puxa, o medo é uma força potencial de energia negativa que faz com que nós, de alguma forma, estejamos aí buscando algum acontecimento paralelo, negativo ao que nós estamos sentindo. Gente, o universo, Deus, não conversa com vocês por palavras. Não conversa com nós por palavras. Não adianta ficar falando com ele, ai me ajuda, isso, aquilo, ele não faz por palavras. Ele é um espelhamento do que você sente. Aquilo que você sente é um espelhamento, entendeu? Porque você é um potencial de energia. Então se você sentiu a confiança, a tranquilidade, a paz, se você se imbuiu da certeza absoluta de que nada lhe acontecerá, se você começar a buscar dentro de você comandos mentais de coragem, de fé, de amor, assim você simplesmente vai trocar o comando do medo, pensa com amor por você o quanto seria maneiro, legal, brilhante, bacana você realizar coisas absolutamente incríveis. Ao invés de ficar pensando naquilo que pode causar os desconfortos e os prejuízos todos, pensa no que de maravilhoso você não pode vivenciar na sua vida. Quando você troca o comando e começa a enxergar, a botar na sua cabeça, a imaginar um filme de vida absolutamente espetacular, justamente porque você está tendo um pouco mais de amor por você no entendimento de que você merece, merece ter dias maravilhosos, porque você merece acordar repleta, repleto de alegria, de felicidade, de gratidão, porque você merece ter um dia absolutamente maravilhoso, porque você merece sorrir mais, porque você merece viajar de avião e se divertir com a sua família, ou sozinho ou sozinha, porque você merece ter uma condição financeira maravilhosa, um trabalho espetacular, ter muito amor por você sozinha ou acompanhada, quando você impõe o desejo daquilo que você gostaria que acontecesse com você, quando esse desejo é amoroso, quando esse desejo impõe a você uma condição de vida que você merece ter, afinal de contas você é um ser humano que veio à terra para vivenciar experiências absolutamente maravilhosas, isso não vai deixar, pode ficar tranquilo, você vai passar pelas suas dificuldades, pelos seus problemas, a diferença é que você vai arranjar uma chave dentro de você, que vai simplesmente te colocar sempre na direção do melhor caminho, não há medo, há felicidade de realização, não há medo, há amor por nós, porque nós fizemos aquilo de mais maravilhoso, que poderia ser feito por nós, não há medo, há simplesmente a condição amorosa que nós queremos nos dar, de conforto, de alegria, de felicidade, de prazer, de saúde, de coisas absolutamente espetaculares, que todos nós podemos vivenciar em nossas vidas, não há medo, há uma projeção de um futuro absolutamente delicioso, gostoso, que você vai poder viver momentos absolutamente deliciosos, gostosos, é uma projeção que nós fazemos positiva, amorosa, gostosa, que teu coração vai explodir de felicidade dentro de você, e assim nessa projeção você está se apontando como ser absolutamente inteira, inteiro na direção e no rumo disso, que nasceu dentro da sua imaginação amorosa, que ganhou potência através do amor e da felicidade que você sentiu, simplesmente pelo fato de você ter criado essa cena, nesses momentos, esses acontecimentos absolutamente incríveis, não há medo, pelo contrário, nós criamos aquilo de ruim que pode nos acontecer através do medo, e criamos aquilo de maravilhoso que pode nos acontecer através de uma imaginação amorosa, por amor a você, por amor a você, meu Deus, você merece tudo de mais maravilhoso que existe nessa terra, você merece coisas absolutamente fantásticas, você merece vivenciar momentos absolutamente incríveis na tua vida, você merece explodir de amor nessa terra, você merece, com certeza você merece, é só você ter esse entendimento dentro de você, é só você se dar o direito de vivenciar esse merecimento, e a partir daí, começar a projetar o que de mais maravilhoso pode acontecer na sua vida, o que de mais maravilhoso você pode fazer por você hoje, em nome do amor que você deve sentir por você, vai para a janela olhar os passarinhos voando, vai fazer algo de bacana, vai realizar um projeto maneiro, vai encontrar com outras pessoas, dá bom dia para as pessoas que você nem conhece, dá um sorriso, não há de se ter medo, mesmo porque você está andando em plena e absoluta consciência, abraçado, amparado, protegido pela força divina amorosa do universo, e assim pelo menos você vai viver um dia maravilhoso depois do outro, é muito melhor do que você viver receoso, com medo, e alguma coisa depois já acontece e você vai ficar nesse embrólio, é muito melhor você estar explodindo de amor nessa terra, e que papai do céu está guiando teus passos, te iluminando, o universo inteiro está amando você estar se amando, o universo inteiro, ele fica absolutamente repleto de todo o amor do mundo, quando um ser humano explode de amor por si próprio, pela sua vida, pelas pessoas, quando nós avançamos no nosso estado de amor próprio, quando nós evoluímos no nosso estado de amor por nós, projetando coisas absolutamente maravilhosas, que podem vir a ocorrer em nossas vidas, a partir daí nós estamos nos encaminhando para realizar coisas absolutamente espetaculares, ao invés de nós criarmos o medo, de nós alimentarmos um medo, que não vai nos ajudar em nada nessa vida, muito pelo contrário, ele só vai abaixar a nossa frequência de energia, ele só vai nos pôr ali no chão, e vai fazer com que nós tenhamos menos capacidade de raciocínio e de criação, menos potencial de energia emocional, para nós podermos virar aí o jogo dos nossos desafios, das nossas dificuldades e dos nossos problemas, ele só vai impedir você de vivenciar experiências únicas, maravilhosas, que você pode e deve vivenciar e experienciar nessa terra, lembra que a vida é um sopro, a vida é um sopro, quanto mais amor você tiver por você, mais as suas criações serão amorosas, mais você vai poder explodir de amor nessa terra, mais você vai poder realizar coisas absolutamente incríveis, medo para mim é ausência de amor, medo para mim é ausência de amor, então o que acontece, nós devemos ter mais amor por nós, nos tratar com mais carinho, nos tratar com mais respeito, o quanto que o medo não nos aperta, não dói, não machuca, o corpo sabe direitinho o que é bom para você, e o que não é bom, se o medo aperta, dói, machuca, ele está te avisando, olha, esse comando não está legal, vamos criar algo de maravilhoso aí nessa cabecinha, vamos criar algo de fantástico nessa cabecinha, como será prazeroso, como será divertido, como será bom nós podermos partir para dentro de uma jornada, de realização de alguma coisa maneira, de alguma coisa importante, de alguma coisa que esteja aí latente no seu coração, como será maravilhoso, se você vencer seus desafios, se você vencer aí os seus medos incorrentes, se sentir forte, se sentir corajosa, corajoso, repleto de fé, repleto de esperança, repleto de amor, você estufa o peito, levanta aí o queixo para cima, e cai para dentro em passos firmes, sabendo que você está amparado pelo amor divino, que te criou, e que não quer que nada de mal te aconteça, muito pelo contrário, quer que você se ilumine, se ame, a cada dia mais, a luz que acendemos dentro de cada um de nós, através do nosso amor próprio, é justamente a luz que se acende no quarto de uma criança, que se revela a ela, que não há monstros embaixo da cama, não há monstros embaixo da sua cama, mesmo, mas para você enxergar que não há monstros, você se acenda em luz, você se acenda em amor, você se acenda em gratidão, e você vai ver, como você vai vencer, incorrências de medo, que estavam aí arraigadas dentro de você, que não faziam sentido nenhum, e você ainda vai dar boas risadas, e vai falar, meu Deus, eu ainda tinha medo disso, bem que o Pedro me acordou aquele dia, não tem que ter medo dessas coisas, depois você vai olhar e vai falar, por que eu perdi meu tempo, receando essas coisas, essas bobagens, então, na verdade, é isso, é isso, é para onde está direcionada a tua criação, sabe quem criou o medo, quem é o papai do medo, quem é o Deus do medo, somos nós, porque ele é um fruto de nossa imaginação, ele é um fruto de nossa criação, nós criamos, e nós também podemos destruí-los, através de criações, mais iluminadas, que venham em nossas mentes, então, quando você sentir, que está com medo de alguma coisa, simplesmente, mude, o seu, é, é, direcionamento de criação, criando a certeza dentro de você, que você está amparado, por toda a força divina e maravilhosa do universo, e queria, cria, como será bom, como será maravilhoso, como será gostoso, como será prazeroso, começa a criar, algo de maravilhoso dentro de você, em oponência, ao medo que você mesmo criou, como nós combatemos a escuridão, através da luz, a luz combate a escuridão, o amor próprio combate o medo, nós não devemos nos deixar, de forma nenhuma, é, 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 mergulharmos em criação tão negativa, olha o potencial do ser humano, olha a capacidade que você tem dentro de você, de criar, de criar coisas na sua cabecinha, que lhe provocam determinados tipos de sentimento, determinados tipos de emoção, conforme você direciona as suas criações, você se sentirá diferente, você se sentirá mais aceso, mais acesa, mais vivo, mais viva, e assim, você vai poder realizar coisas absolutamente maravilhosas, então é simplesmente direcionar nossas criações, é saber como nós criamos, ou criamos com medo, ou criamos com amor por nós, muito melhor criar por amor por nós, porque pode ter certeza, a cada vez que você se imbuir dessa luz, desse amor, a cada vez que a tua mente se acostumar, a criar com mais amor, muito mais amor, quando você doutrinar, disciplinar tua mente, para ela criar com muito, com muito, com muito amor, você vai ver que na verdade, não há de se ter medo de absolutamente nada, e você vai vencendo, um atrás do outro, são as consequências que geram os sentimentos, dentro de nossa imaginação, a consequência negativa gera o medo, a consequência positiva, gera a vontade, a coragem, a fé, o amor, então lembra sempre, direciona para as consequências positivas, claro, depois você mede direitinho, o que que você tem que fazer, para não se estrepar, para não ficar um, 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 um maluco, uma maluca, o Léo aí, mas claro, que quando você sentir seu coração, se enchendo de alegria, de felicidade, de amor, de gratidão, porque você está direcionando, sua criação, para o melhor lugar possível, você vai sentir, dentro de você, que aí basta, é, é ter um pouquinho só de cuidados, e atenção, mas que você vai poder realizar, coisas absolutamente incríveis, na sua vida, viu, é basicamente isso, viu gente, é basicamente isso, não tem, não, é, é um direcionamento, da nossa criação, é um direcionamento, da nossa intenção, de criação, cria diferente, você vai sentir diferente, tua vida vai ser, completamente diferente, façam, esse exercício aí, se possível, vocês vão explodir, de amor, na terra, viu, explodir, de amor na terra, pessoal, está aberto lá, a nossa turma, fecha sexta-feira, quem tiver afim, quem quiser cair para dentro, dessa jornadinha aí, de 28 dias, tá, não deixa de, dar um tapinha lá, até sexta-feira, só sexta-feira, ou até 35 pessoas, tá, aí a gente, fecha a porta, então, quem tiver afim, cai para dentro, ainda tem lugar lá, e ainda tem tempo, tá, quem tiver afim, cai para dentro lá, viu, pessoal, preciso ir, bom dia, muito amor, valeu, Nildi, muito obrigado, Pedro, sempre pontuando muito bem, sobre a composição humana, é isso aí, psicologia e saúde, pessoal, muito obrigado aí, muito obrigado, vai correndo trabalhar, Nildi, cai para dentro, rasga o coco, é, muito obrigado por vocês me darem aí, coisa tão preciosa da vidinha de vocês, que é o seu tempo, muito obrigado, por isso mesmo, de coração, hoje às 19 horas, estamos aqui de novo, para dar um sacode aí na alminha, no coração, de cada um de vocês, tá, de todos nós, na verdade, tá, ver como eu faço para participar, Aninha, se inscreve lá no site da gente, que lá tem as informações, tá, o endereço do site, tá na bio, tá, então, cai para dentro lá, que lá tem as informações que você precisa, ô Marcinha, vai com Deus, Pedro, só agradecer, seu curso de três dias, suas lives estão me dando força para voltar aos concursos públicos, assim que eu passar, venho aqui, te agradecer mais uma vez, aí minha garota, Dejas, começa a imaginar, você já passou, você já passou, simplesmente põe isso na tua cabeça, já passou e já resolveu, tu vai ver que tu vai adiantar o processo todo, tá, pessoal, muito obrigado mesmo, de coração, 19 horas estaremos junto aqui novamente, muito obrigado a todos, que todos vocês tenham um dia maravilhoso, que todos vocês explodam de amor nessa terra, que todos nós tenhamos um 14 de setembro absolutamente incrível, imemorável, muito obrigado a todos, muito obrigado, e que todos vocês explodam aí, de amor nessa terra, muito obrigado, Pedro, estou ficando viciada, M Santos Vanda, muito obrigado Vandinha, muito obrigado Eusinha, muito obrigado, Arthur Coelho, muito obrigado, muito obrigado Marcinha Hoffman, Lourdes, muito obrigado Milena, muito obrigado Sandrinha, Marisa Machado, muito obrigado Joyce, muito obrigado Patrícia Boscaiano, muito obrigado Bruno Moura, meu irmão, muito obrigado, maravilha pessoal, muito obrigado, muito feliz aí, de poder ajudar, psicologia e saúde, um dia próspero para todos nós, Conceição, muito obrigado, valeu Vandinha, Simone, Claudinha, muito obrigado Sandrinha Chagas, um beijo aí para todos, fiquem com Deus, e até as 19 horas, vou arrumar minha casa, vou ganhar um prêmio esses dias, e vou viajar com as crianças, boa garota, é isso aí, vai ser delicioso, sempre pensa assim, vai ser maravilhoso, delicioso, vou explodir de amor e de alegria, você vai ver que não vai dar errado, de jeito nenhum, pelo contrário, tá, um beijo muito grande, e até as 19 horas, se Deus quiser, valeu, Teresa, um beijo, um beijo, obrigado, 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 obrigado. Obrigado.